Augusto, autorizado, levantou, quem chega de cabeça foi o Gil! E agora entrou... GOOOOOOOL! Na primeira não foi, na segunda não foi, na terceira deixaram de novo, sumiu o zagueirão testou firme! Lindo. Vamos ver, bola alçada na área aqui, quem chega de cabeça, o toque! GOOOOOOOL! João Vitor Camisa, número 28! Outro zagueiro, outro gol de cabeça, como se fosse um replay praticamente do que aconteceu no primeiro tempo. Fábio Santos, ele pega na perna esquerda, é especialista, partiu, Fábio Santos bateu! Na perna direita contra um gigante calcácio, partiu o Giovani, bateu! Juliano contra Koslinski, bateu na perna direita! Olhar a princípio do Vitor Pereira, autorizado o Koslinski, bateu! Na perna direita, partiu o Renato, bateu! Os jogadores do Guarani abraçados, Venuto, partiu, bateu, tá lá dentro! Estreando pelo Timão, partiu, Júnior Moraes, bateu! Ele bateu na perna direita, partiu, Lucão, bateu, tá lá dentro! João Vitor contra Koslinski, partiu! João Vitor, bateu na perna direita e tá lá dentro! Fizer continua, autorizado o Bruno Silva, na perna direita, bateu, tá lá dentro! Fagner, na perna direita contra o Koslinski, autorizado, partiu, bateu, tá lá dentro! É Ronald contra Koslinski, é Ronald contra Koslinski, se o Ronald perder, acabou! É Corinthians na semifinal, partiu o Ronald! Que isso! Que isso! Que isso aí! Disputa de pênaltis, partiu! Hudson bateu na perna esquerda, tá lá dentro! Que isso aí! Aperizado o Madson, na perna direita, bateu, Kassio! 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 Final de cobrança de pênalti! Final de disputa! Quem manda na Neuquímica é o Corinthians! Altyaz! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma